Então, entrevista a Jonga. Take-U único. O nome do disco é O Menino Que Queria Ser Deus. Quem é o menino que queria ser Deus? Eu, né? E Deus no sentido de criar, né, mano? Tá ligado? Talvez eu sou um pouco, né, Deus? Com Heresia, ele foi produzido em um mês, né? Foi feito em um mês, produzido em dois, tipo assim. Foi tudo na correria, tá ligado? Assim, eu tava acumulando informações de uma vida inteira, né? Até fazer Heresia. O primeiro disco é o disco da sua vida toda, né? Aquilo ali é um grito, né? O Heresia é um grito. Desespero. Tipo, preciso ser reconhecido na cena. Preciso ganhar um dinheiro. E, pô, meu filho vai nascer. Quero ser famoso. Quero o ego também, né? Quero ser o foda que as meninas olhem pra mim. Que os caras me achem foda e tal. Então, o Heresia é mais isso, né? Aquela coisa meio... É muito verdadeiro, né? O Heresia é muito verdadeiro, né? Muito desesperado também, eu acho. O Heresia foi profissional, mas não tão profissional, por exemplo, quanto o menino queria ser Deus vai ser agora, tá ligado? A mão de mim, quero te soltar. Vou fazer assim que é pra eu não te machucar. Vida tá corrida e eu nem tô na de te escutar. Te prometi o mundo, adivinha eu nem vou te dar. A gente não quer fazer uma música pra... Ah, melhor música desse ano, melhor disco desse ano. Foda-se, velho. Não tô nessa vibe. Tô buscando a eternidade mesmo na parada. Quero que daqui não sei quantos anos a galera olhe e fale, não é questão de melhor ou pior, mas que olhe e fale isso tem relevância, isso é substancial, tá ligado? Tipo, não tem como passar por essa fase da cultura sem falar disso, tá ligado? Esteticamente, eu acho que eu tô cantando mais nesse disco, né? Tô explorando mais algumas regiões vocais minhas, digamos assim. Acho que é o mesmo Djonga, mas de outro jeito, né? Talvez mais maduro. Acho que a grande questão desse disco é amadurecimento também, né? Acho que eu tô mais maduro. Tô falando de coisas mais substanciais, eu acho. Fora isso, tu não tem expectativa nenhuma, mano. Se não, eu tô fodido. Expectativa é coisa gente louca, né? Porque minha expectativa real é que eu vou ganhar o Grammy, né? Tipo, sabe? Então eu prefiro nem ter expectativa, tá ligado? Porque se der errado, eu vou ficar muito puto. Então eu prefiro não ter expectativa, tá ligado? Esse ano eu aprendi demais. Aprendi demais. Autoestima, confiança mesmo, profissionalismo, sabe? Seriedade com as coisas. Esse um ano sendo o Djonga, né? Que todo mundo gosta tanto e tal. Esse fenômeno que eu sei lá o que que é também. Me fez refletir muito nas minhas posturas. E querer mudar em um tanto de coisa. Querer ser mais certo em um tanto de coisa. Querer mais acertar do que errar. Sempre quis mais acertar do que errar. Até porque eu não posso ficar errando muito, né? Senão toma um tiro na cabeça. Hoje em dia eu tenho mais vontade ainda de acertar. Porque o lugar que eu quero chegar hoje em dia é muito mais longe do lugar que eu cheguei. Acho que ainda tá pouquinho, quase nada. Quero chegar num mundo melhor, cara. De verdade. Além da música, tá ligado? Fiz uma música que chama Olho de Tigre, né? E aí fala fogo nos racistas. E aí eu vejo várias pessoas que talvez nem tenham ouvido essa música falando fogo nos racistas por aí, tá ligado? O bagulho vira tipo um lema, um grito pras pessoas que às vezes não sabem nem o que é rap, às vezes não conhecem o meu som. Então, ver que de alguma forma eu contribuí criando uma parada nova na luta racial só, por exemplo, é uma parada muito importante pra mim, tá ligado? Se é pra gente ser capitalista, que o dinheiro pelo menos esteja na mão das pessoas certas, tá ligado? O dinheiro tem que existir, fazer o quê? Tá aí, né? Tamo aí. Não vamos morrer. Tem que estar na mão das pessoas certas. É pra isso que ele existe, eu acho. As condições pra gente também chegar nessa igualdade, tá ligado? Minha música é isso, é um retrato disso, sabe? Então chegando aí, minha música também vai estar chegando aí de alguma forma, tá ligado? O dinheiro vai estar comigo na mão da pessoa certa, tá ligado? Porque o menino queria ser Deus Queria ser Deus O menino queria ser Deus Queria ser Deus